Você vem orando já há tanto tempo E não vê respostas Parece que o céu está de bronze pra você Não vê solução Às vezes bate um desespero e uma impaciência Que incomoda a gente Se a noite chegou, pensa que tudo acabou Deus vai agir de repente A porta vai se abrir de repente O muro vai cair de repente E você vai cantar de repente Teus inimigos irão ver Deus vai te abençoar de repente Ele vai visitar de repente Então espere e verás O grande vai agir Vai ser de repente Vai haver surpresa Pra quem não acreditou Quem esperava o teu fim Vai estar no teu banquete Vai sentar na mesa Vai te olhar diferente O resultado será Deus agiu de repente A porta vai se abrir de repente O muro vai cair de repente E você vai cantar de repente E você vai cantar de repente E você vai cantar de repente Teus inimigos irão ver Deus vai te abençoar de repente Ele vai visitar de repente Então espere e você vai cantar de repente Então espere e verás O grande vai agir Vai ser de repente Vai ser de repente Vai haver surpresa Pra quem não acreditou Quem esperava o teu fim Vai estar no teu banquete Vai sentar de repente Vai sentar na mesa Vai te olhar diferente O resultado será Deus agiu de repente A porta vai se abrir de repente O muro vai cair de repente E você vai cantar de repente E você vai cantar de repente E você vai cantar de repente Teus inimigos irão ver Deus vai te abençoar de repente Ele vai visitar de repente Então espere e verás O grande vai agir Vai ser de repente Vai ser de repente De repente Ele chegou De repente Ele chegou